ao vivo. Oi meninas, boa tarde, é Mônica da ArtCountry. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula online dentro do Clube de Artesanato ArtCountry. Sejam todos bem-vindas e vamos ter uma tarde bem gostosa, tá bom? A peça que nós vamos trabalhar hoje é essa, é o porta-controle com renda de EVA, todo retomado e texturizado, tá bom? Bom, o material que a gente vai usar é, eu vou fazer o nosso da aula hoje na cor cereja. Então eu vou usar tinta acrílica cereja, porta-controle GMPF, renda de EVA fabricada aqui na ArtCountry, cartela com pérolas douradas, água ras, uma laca, vocês irem buscar outra, tá vendo que essa não dá, aqui atrás acho que tem. Cola branca, cola de silicone, paninho e a nossa misturinha de betube, tá? Bom, nós vamos começar, eu vou só, eu não vejo vocês porque eu tô sem celular aqui, o Adenilson deve, já tá voltando, ele vai dar o meu celular pra eu poder falar com vocês. A primeira coisa que eu fiz, menina, só pra adiantar um pouquinho a aula, foi pegar o porta-controle remoto e passar uma mão branca de PVA. Lixei, onde tinha buraquinho eu passei massa corrida, lixei, ó, ele tá bem lisinho, tá? Aí a gente vai pegar... E, pô, cadê o meu celular? Tá aí dentro, só dá uma vez. E o, aquele suportezinho azul? Deixa eu ver, ó. Eu me dei aqui pra cima, não dá pra cima, ela que trouxe. Deixa eu ver, deixa eu entrar aqui, meninas, pra ver quem que tá aí, pra eu poder ver as imagens de vocês. Oi, Bianca, oi, Sandra, Edna Garcia, tudo bem? Então, nós vamos começar, meninas. Eu vou deixar o celular aqui do lado, e aí a gente vai falando. Passamos o branco e lixamos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Pra fazer esse porta-controle, eu preciso de duas rendas dessas. Eu vou dividir ela assim, ó. A facilidade da renda de EVA é essa. Deixa eu tirar essas coisas aqui da frente e o Adenilson vai me acompanhando, tá bom, Adenilson? Tá. É a minha casa, Bianca. É a minha casa. É que tá uma ventaninha aqui, meninas. Vocês não fazem ideia, ó. A gente vai cortar a renda de EVA, tá? Separando ela em dois quadradinhos, quadradinhos. Vai sobrar um quadradinho, né, ó. Aqui nós vamos cortar o outro, ó. Eu preciso de dois desses e um desse. Como a dona Pituxa comeu o meu outro quadradinho, eu vou abrir uma outra renda aqui pra tirar um quadradinho só. Eu vou usar a gaveta aqui de lixo. Boa tarde, Clenar. Tudo bem, meu amor? É a minha casa. Eu moro numa casa de madeira, em cima da fábrica. Bom, então essa aqui são as partes que a gente precisa, tá? Eu vou pegar aqui uma bandejinha, vou colocar cola branca. Deixa eu deixar esfriar isso aqui da frente. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui o celular. Ó, aí eu vou pegar um... Eu costumo usar sempre um rolinho mais velho, né, que eu uso sempre pra cola, tá? Eu vou pôr um vídeo de cola pesada aqui, porque a bandejinha tá boa. Meninas, quando a gente faz essa técnica, tem que passar bem a cola, porque não pode... Oi, Anny, tudo bem? Não pode ficar nada solto, tá? Então, ó. Segura o rolinho na pontinha, a peça na pontinha e passa. A outra eu vou passar mais aí na frente. Ó. Vem aqui, ó. Aperta, tá? Assim nós vamos fazer com todos os lados. Ó. Eu trouxe um, já adiantado, com a renda colada. Por quê? Porque pra pintar, a gente tem que tá com a renda... Dá pra ver assim, né? Dá. Assim, dá? A renda tem que tá bem sequinha, tá? Então, ó. É que hoje aqui, meninas, tá o Morro dos Ventos Vivantes. Mas aqui é bom, porque é bem claro. Olha. Tá? Vamos passar agora a cola na última parte. Boa tarde, Silvia. 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 Então, ó. Tá bom? Então, esse nós vamos pôr aqui de lado e nós vamos pra esse aqui, ó. Olha. A renda tá bem coladinha, ó. Aqui soltou, tá bem? Soltou, a gente vem com o dedo e, ó. Aperta. Por isso que tem que olhar direitinho, ó. Bom. Agora, essas divisórias são soltas. Ou podem ser as fixas. Tanto faz, tá? Nós vamos pegar, vamos tirar essa bandejinha aqui que tá com cola. E vamos pintar a peça. Ok? Ah, é que tá vento, mas tá gostoso. Então, a gente vai colocar aqui a tinta. Eu vou pegar aqui um pincel. E não precisa ser muito molinho, nada, porque a gente tem que entrar bem aqui nos meios, tá? Mas vamos pôr a tinta aqui, ó. Eu vou começar a pintar pela parte de dentro. Ó, meninas, vai lá embaixo da minha gaveta, a tela do água, assim, tem dois pincéis lá. Pega pra mim aqui, só tem pincel duro. Meninas, a Denilson vai pegar lá o pincel mais molinho, que só subiu o pincel duro aqui. Eu vou pegar um rolinho e vou pintar as divisórias, tá? Ó, cuidado nas divisórias, meninas, que se a gente passa muita tinta, depois a gente não consegue enfiar, tá? Então, ó, tinta só em cima e embaixo, tá? Nas laterais. Não passa na lateral aqui, tá? Como a gente vai betumar, não precisa muito. Ó. Eu ganhei dois pincéis da Atamar, tá? Olha que lindos, ó. Pra semana que vem, a gente já vai ter esses pincéis no bazar, tá? Olha que lindos, ó. Oi? Deu papel? Não, não, não. Aqui tá bastante vento, vai secar rapidinho. Quero que só seca. Deixa eu só lavar esse pincel, menina. Que eu vou usar ele já já com alguma laca, ele não pode estar muito molhado. Ó, eu vou pintar ele aqui por dentro. Olha que delícia de pincel, meninas. Eu vou pintar aqui fora, vocês vão ver. Aqui dentro, procura deixar entrar nesses sulcos a menor quantidade de tinta possível. Então, o que que eu faço? Ó, eu passo no pincel, com o pincel, nos cantos, ó. Ó, dá pra ver? Eu faço os cantos. Ah, semana que vem já tem. Sim, querida, só você me falar, a gente conversa do frete junto com os seus pedidos do bazar, sem problema, viu? Ó, é uma delícia o pincel, muito bom. Aí eu venho aqui e, ó. Precisa levantar uma paredinha aqui embaixo, que esse rolinho aqui não é o pincel meu, ele não chega até a luz. Quando a gente detumar, essas imperfeições sonham, tá? Ah, mas esse aqui é uma delícia, vocês vão gostar. Olha como ele é macio, meninas, ó. Tá vendo? Não dá nem vontade de usar o rolinho. Dá pra ver, né? Tá. Tudo bem, Vanesca? Não. Aqui atrás, meninas, tá a pituxa, chorando, que quer sair. Bom, aí agora eu já pego, reservo esse aqui do lado, só pra eu fazer o outro lado das minhas divisórias, tá? Que assim vai ficando tudo seco, pra gente não ter que ficar esperando secar. Eu sempre limpo a mesa, meninas, pra não ter perigo de ficar aqueles acúmulos de tinta, aquelas bolotas. É o Cereja da Acrilex. Pincel, pincel é muito bom, meninas, muito bom. Ele me deu de presente, eu experimentei, aí eu fiz um pedido, que essa semana vão chegar os papel textura, vai chegar papel fiorentino, vai chegar espátula de metal. Bom, vamos voltar no nosso porta-contro. Olha, aqui, o mais rápido é o rolinho. E com o pincel, a gente pinta aqui dentro da renda, tá? Tirem o acúmulo de tinta, porque o acúmulo de tinta não fica bem acabado. Por isso que eu passo com o rolinho, que é pra não ficar muito acúmulo. Eu acabei de passar o pincel, passo o rolinho de novo, que aí eu quero que a peça fique uniforme, tá bom? Olha, aqui tem vários brancos ainda. Então, a gente vai tirando, vai olhando onde tá branco, apesar que esses brancos vão sumir, viu, menino? Quando der turma, some tudo. Já pinto a base aqui embaixo, ó. Ai, que delícia de pincel, ó. Olha. 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 Aí a mesma coisa aqui, ó. Olha. 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 Tá muito calor aqui, por isso que eu fico hidratando o pincel, viu, meninas? Tá muito quente. Tem muito vento. Tem sim, Edna. Ele custa, acho que é seis reais, é isso, Adinus? Sete. Hã? Acho que é sete, né? O Adinus falou que o parto da controle é sete reais. Órgyszto. A CIDADE NO BRASIL 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 Só que você não está aqui. Vamos secar aqui embaixo. Esse fica? Não, esse fica. Aqui embaixo não tem problema. Esse porta controle, meninas, a gente tem que ter uma certa calma para pintar, tá? Porque, ó, o meu está com muito lugar grande que eu estou arrumando, tá? Porque a gente vai passar goma laca entre a tinta e o betume. Então, o betume pode não esconder tudo, tá? Por isso que tem que se acontecer, são só pontinhos casuais. Mas não é difícil de... É só ir virando ele que a gente vai vendo lugares que não pegou a tinta. Esse pituá pequenininho é bom, viu, meninas? Para cobrir os cantinhos que ficam sem tinta. Se não, a gente esbugalha todo o pincel novo. Então, ó, eu vou batendo assim, ó. E vou olhando todo o lugar que... Que está branquinho. Conforme a gente muda a posição dele, a gente enxerga os branquinhos. Bom. Agora, a gente vai pegar a cola de silicone e a pérola. A tinta no verde era o... O verde... O verde vivo da Acrilex. Nesse aqui, né, ó. Nesse aqui eu usei verde vivo da Acrilex. Isso. O verde vivo. Ó. Então, aqui eu vou vir aqui, ó. Bem na beirinha aqui, ó. Quem preferir colar branca, pode ser também, tá? Eu já passo aqui, ó. Já passo aqui embaixo. Deixa eu pegar a minha pérola. Ó. Eu destaco, a fileira minha tá... Ó. Ó. E vou acomodando ela bem aqui na beirinha. Essa parte aqui eu deixo sobrar, tá? Que eu vou passar a cola ali ainda, né? Faço a mesma coisa aqui embaixo. Ponho ela na beirinha. E veio... E veio... E veio... Miradinha pro lado de lá, ó. Ó. Não vai completar, mas não faz mal. Eu vou apertar aqui, ó. Ó. Tá? Aí agora eu já vou pegar aqui, já vou passar desse lado aqui, ó. Que agora já não dá mais pra passar nos dois. Porque a gente depende... De emendar, né? Então, ó lá, ó. Emenda aqui, ó. Deixa eu fazer virado pra vocês, ó. Ó. Eu dou uma apertadinha, meninas. Pra ela fazer a volta certinho. Viro ela pra cá. E acabo de passar aqui. Polo essa. Eu já tinha uma fileirinha maior, menor aqui, né, ó. Venho aqui com a minha tesoura. E corto... E corto... Acerto... O cantinho direitinho. A parte de cima... Ficou pronta. Agora nós vamos continuar a parte de baixo. Vou aproveitar aquele pedacinho que sobrou. Vou levantar aqui. E... Essa minha cartela veio aqui faltando... Duas pétalas. Duas pétalas. Ó, vou encostar ela aqui. Ó, vou encostar ela aqui. Duas pétalas. Duas pétalas. Duas pétalas. Viro aqui, aperto o canto. E faço o arremate. Aqui. Ó, aqui faltaram, meninas Três pérolazinhas, ó Eu vou colocar aqui, ó Essa mão eu não consigo Mas peraí Faltou duas, tá vendo, ó Então eu venho aqui com a tesoura E tiro essa Meninas, aqui vai uma dica Que é a seguinte, ó Deixa eu só acertar Minhas pérolas aqui Da gente ficar Virando No EVA, porque agora a gente vai colar uma pérola aqui e outra aqui No EVA, a cola de silicone demora muito Então, a gente pega uma cola instantânea São duas, quatro, seis Ó Um pininho de cola instantânea aqui Um pininho aqui Ó Um pininho de cola Ó, bem aqui no meio Segura um pouquinho Cuidado que cola os dedinhos, viu, meninas? E a última aqui Agora nós vamos deixar o porta controle Aqui de lado Dando uma secadinha na cola Alguma dúvida Até aí, meninas? Bom, agora eu vou pegar esse pincel Largo Cadê a goma laca, meninas? Aqui, ó Se a água arrasa Aqui, ó Ah, tá Abre essa Quando vocês forem usar a goma laca, meninas Vão pondo de coco Porque ela vai evaporando Porque ela vai evaporando E vai ficando muito grossa, tá? Como a goma laca já é meia melequenta Eu vou pôr uma luvinha Dessas bem baratinhas Quem não gostar do cheiro da goma laca É a base de álbum Mas tem um cheiro forte Pode passar Pode usar uma máscara, tá? Ó O pincel de goma laca A gente usa Lava, aliás Limpa, né? No álcool Se for álcool 46 Demora um pouquinho mais Mas aí você vai fazer o seguinte Põe só um pouquinho de álcool Passa ele Depois aí você vai tirando E vai trocando o álcool, tá? Pra Porque senão você fica Passando com o mesmo álcool Não limpa nada Ó A goma laca O bondeco lá Porque ela seca bem rápido Aminhão Agora depois que eu troquei Aqui que eu Eu troquei Que eu pus um manete Mais forte Ficou melhor, meninas Bom Aqui a gente já passou Nas quatro dividórias Vamos ver se tá seco Vamos passar por dentro, tá? Que dentro tá seco, né? Ó Vem tudo, tá, meninas? Não precisa passar dentro dos sucos, tá? Por enquanto que a gente vai passando Ele vai secando a cola de silicone Tô passando Tô passando goma laca Vamos Não podemos esquecer Que a gente não pode Deixar a goma laca E pôr de pouquinho No pote Porque ela vai evaporando Tô passando 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 Vai rapidinho A gente já passou Agora eu vou virar ele De cabeça pra baixo Ó, quando pinga assim Meninas, limpa, tá? Porque senão fica uma bolota Eu já aproveito Agora a gente tem que esperar secar um pouquinho Por enquanto que ele seca aqui Um pouquinho A gente já consegue Não, ainda não consegue Essa aqui a gente já consegue virar Vai Cuidado quando a goma laca seca muito rápido de passar muitas vezes a potencial em cima ela começa a embolar é porque aqui ela vai secando rápido, entendeu? e aí e aí As divisórias a gente já acabou de passar. Tem que esperar mais um pouquinho, meninas, porque aqui ainda tá pegando, mas eu vou fazer assim, eu vou segurando ele assim de ladinho, eu só preciso ver que a cola... Mas já dá, ó. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Bom, como é o meu, se ficar uma marca de dedo ali, depois eu consigo. Mas aqui é assim, meninas, ó. Passa bem em cima das pérolas, entra bem nos miolinhos, ó. Ó. Bem em cima das pérolas, bem nos miolinhos, ó. Tá? Deixa eu arrumar uma... Olha como que aconteceu aqui, meninas. Grudou um papel aqui. Se grudar, a gente passa uma lixa, tá bom? Ou um paninho, ó. É a minha luva, na verdade, que eu acho que tá grudando. Ó. Bem em cima das pérolas, olha. Ó, ó. Bem aqui, ó. Não deixa acumular. Bem esticadinho, tá? E aí mas o vídeo vai ficar aí disponível pra vocês depois de assistirem e fazerem a peça junto ao mesmo tempo, não se preocupe ó, vamos tirar o acúmulo que tem meio vamos passar bem nas pérolas e vamos aqui pro último ano agora o próximo passo é esperar secar e a gente passar o venturo só que aí a gente tem que dar algumas dicas pra vocês ok bicho, eu arranquei as minhas pernas o ideal é deixar secar, né meninas direitinho, né bom, aqui a gente limparia o pincel no álcool, tá mas como não mandar o álcool, deixa o pincel aqui bom, aqui meninas tem o meu betume a receita desse betume é assim você pega, sabe aqueles copinhos de café? dois copinhos de café de água rás um de betume pra uma colher de sobremesa de pátio no incolor na hora que a gente prepara ele não é o melhor é por isso que eu faço um pote grande o meu tá até acabando eu gosto dele preparado depois de uns dias porque o que que acontece depois de uns dias ele se uniu bem a cera entendeu? ele tá bem assim legalzinho na cera eu deixo sempre o mesmo paninho e o mesmo pincel vocês tão vendo que ele tá duro? quer ver? ó meu betume tá aqui ó vou mostrar pra vocês ó molinho tá? então agora nós vamos começar a passar o nosso betume pelas divisórias que já estão setas, né? então ó quando eu passo e limpo em seguida ele fica bem clarinho então eu vou passar e vou deixando de ladinho aqui essas internet hoje em dia as meninas estão a catástrofe enquanto que a gente tá fazendo aqui a goma laca lá tá secando, tá? então ó veja bem se eu quero ele bem escurinho eu deixo ele secar mais se ele secar e eu quiser tirar mais é só molhar o pano na água ras repito sim, Sandrinha duas medidas de água ras eu uso a água ras mineral mas pode ser a água ras do depósito de material não tem problema, tá? o betume da Judéia uma medida pra uma colher de sobremesa de cera tá? eu uso sempre de medida os copinhos de café tá bom? tem gente que não coloca cera eu gosto de colocar cera porque aí o trabalho fica pronto eu não preciso enganizar porque eu particularmente a Mônica particularmente não gosta de peça brilhante olha eu vou mostrar aqui pra você tá vendo que secou? ficou bem escurinho ó água raspa mineral água raspa mineral ó não podia era cair aqui em cima tá menino? mas quando cair já sabe, ó mas ó molhou o pano na água raspa ele sai, ó eu gosto de eu gosto dele bem manchado ó dá pra ver? dois copinhos de chá de café de água raspa um copinho de betume e uma colher isso meninas, isso é aquela coisa, né? assim a Mônica faz, né? pode ter gente que faça com outras medidas pra mim essa medida dá certo tá? ó eu faço sempre assim, ó eu gosto desses cantos escurinhos se achou que tirou muito faça o betume de novo tá? agora essa primeira aqui ó ela fica com brilho porque se a gente colocou a cera então ela não precisa de verniz ok? ó agora como é do outro lado peraí meninas que vão caber um no outro como tem o betume do outro lado eu gosto eu gosto já de passar mais com mais cuidado porque eu não quero que corra lá do outro lado tá? então eu passo sempre de dentro pra fora ok? ó de dentro pra fora de dentro pra fora pra não escorrer do outro lado se escorrer tem que pintar o lado todo e consertar tá? vocês viram que não gasta nada betume da Judé em cera eu não sei se tem de outras marcas mas eu sei que tem acrilex não precisa pôr a cera é só diluir na água rás tem gente que nem dilui passa com uma boneca ou com um paninho tá? vamos lá limpar o outro lado Boa noite. Eu vou virando o paninho. Esse daí já vai secar. Eu vou passar aqui embaixo. O meu ficou um borrão aqui, ó. Mas é porque... Estava molhado quando eu virei e tal, mas depois eu consigo. Eu vou deixar ele um minutinho secando. Vou até dar uma aceleradinha nele. E olha lá. Eu acho que eu deixei cair tudo, né? Vamos passar o Beto de dentro. Meninas, tá tudo muito fresco, tá vendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando não tá seco, tá? Eu sou meio estabanada. E aqui a gente não faz nunca. Eu nunca faço, assim, uma peça em cima da outra, sabe? Eu faço, deixo secar. Depois eu faço a outra parte. E vocês viram, uma parte descolada aí é só me avisar. Ó. Betume, tá? Dentro. Por enquanto que dá uma secadinha dentro, eu vou limpar essa lateral. Ela secou bastante. Mas não vai ter problema, porque a hora que eu for passar o Betume aqui em volta, eu passo o Betume em cima e ele vai sair, ok? Pra limpar dentro, eu vou abrir o pano. Isso que aí, ó. A vantagem de estar de luva, porque Betume é muito ruim pra sair da mão. Eu não sei se dá pra ver como ficou dentro, mas... Ok? Bom, vamos agora pro lado de fora. Ó. Eu passo em tudo. E é aquela coisa de novo, né? Que eu vou dizer pra vocês. Quem gosta bem escuro, deixa secar bastante. Quem gosta mais claro, limpa rápido. Cuidado sempre pra não escorrer. Você pode passar também um pouquinho de cera incolor no pano. Ele também ajuda a tirar o Betume, tá? 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 Eu vou arrumar aqui dentro, onde escorreu. Por enquanto, tem que ele dar uma secadinha. Ó. Vamos lá? Pro meu gosto. Tá bom. Mas, eu vou mostrar pra vocês como muda. Ó. Quando colocar água raspa, toma cuidado. Senão sai tudo, hein? Ó. Ó. Eu gosto de limpar aqui nos meio-linhos. Eu já tô toda melada de Betume. Isso. É isso mesmo, Sandra. Fica assim. Porque elas são de plástico, né? Ó. 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 E é o bom dele, Bianca É que não tem como não dar certo Porque se por acaso estragar, manchar Não ficar como você gostou Passa o betume de novo, Flor Passa o betume outra vez Ele sai consertando Mês que vem eu vou fazer uma aula pra vocês De um outro baú Uma outra técnica Eu arranquei uma pérola de algum lugar aqui Depois eu vou descobrir de onde é Onde é? Aqui Ah, depois eu colo Meninas, quando a gente faz com mais calma Mais tempo Espera secar Tá? Ele não dá alguns probleminhas que deu aqui, ó Algumas pérolas se soltaram, tá vendo? É porque não tá seco a cola, né? Então o betume vai soltar Mas depois eu arrumo Esse não é o problema Eu quero saber se vocês gostaram Se vocês Estão gostando Sexta-feira que vem Tem outra Que é o baú É uma técnica bem parecida Só que é Com papel textura Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando A aula de hoje é essa Muito obrigado Qualquer dúvida É só vocês me chamarem Que eu respondo pra vocês Tá bom? Que bom que você gostou Sandra, Bianca Que bom que vocês gostaram Tá? Gostou, Edna? Obrigada Viu, Flor? Vocês são os amores Meninas Muito obrigado Até amanhã Na live Às 14 horas Beijos Fiquem com Deus Tchau